Música Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É com esta convicção que iniciamos mais um culto no lar, a sua escola bíblica dominical e queremos lhe saudar com a paz do Senhor Jesus e dizer da nossa alegria de poder estarmos juntos em mais uma manhã de domingo, juntos adorando a Deus e também para aprendermos a sua santa palavra. Você que nos acompanha de forma muito direta, tanto na sua casa, no seu trabalho, talvez de viagem, em alguma atividade que lhe impediu de estar hoje presencialmente no templo, mas que está juntamente conosco, através da programação da Rede Brasil de Comunicação, adorando ao Senhor e também com o coração aberto para receber o ensino da sua palavra. E somos felizes pela sua companhia, pela sua participação. Queremos pedir a bênção de Deus em continuação sobre sua vida, sobre a vida dos seus familiares. E você pode, nesta oportunidade, claro, além de estar sendo beneficiado, abençoado, através deste culto na sua casa, também estar compartilhando o link do culto para que outros possam também estar acompanhando, através das plataformas pelas quais a nossa igreja tem reproduzido toda esta programação belíssima em que você pode também estar compartilhando este link e abençoando outras vidas. Mande uma mensagem, diga que começou o culto do lar e nós contamos também com a presença destes. Nesse momento vamos estar orando, pedindo a bênção do Senhor em continuação, apresentando já a sua vida, seus familiares, seu dia de trabalho, talvez você que está enfermo no leito do hospital ou acompanhando alguém que está enfermo. Cremos que o Senhor é poderoso para dar vitória desta manhã. Criamos, como já aqui fizemos menção do Salmo 121, versos 1 e 2. O nosso Deus, ele é poderoso para nos socorrer e temos esta esperança, esta convicção de que ele está sentado na sala do governo do universo e tudo está na palma das suas mãos. E crendo assim, vamos estar orando, apresentando a você e a toda a sua família. O Senhor é poderoso para lhe dar vitória nesta manhã. Quero lhe convidar, se você pode, nesse instante, curva sua cabeça juntamente conosco. Vamos orar, subindo ao trono da graça. Agradecidos por mais uma semana que se passou e por mais uma que se indicia. Hoje, o primeiro dia da semana, vamos estar agradecendo a Deus pela sua providência, pelo seu cuidado e, sobretudo, pela nossa salvação. Oremos, querido Deus, Pai de toda glória, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, queremos te agradecer, ó Deus, por tua graça, por tua bondade, por mais uma semana vencida, por mais uma que estamos iniciando no melhor lugar, que é na tua presença, no centro da tua vontade. Continua abençoando a cada um dos teus filhos, aos teus servos que estão conosco já, cultuando, adorando a Deus, seja no seu ambiente de trabalho ou mesmo na sua residência, nas atividades mais diversas, Senhor, aos teus filhos que estão da terceira idade, àqueles que estão enfermos, eventualmente, tu és um médico por excelência e nós queremos te rogar uma bênção de saúde sobre estes que estão enfermos, precisando urgentemente de uma intervenção da tua parte. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Nós estamos na tua presença para te louvar, te agradecer por tudo e assim nós te pedimos, mas, sobretudo, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos, nesse momento, estar adorando ao Senhor com os hinos congregacionais, louvando a Deus com os hinos da harpa e você pode, claro, de forma direta, estar participando também deste momento devocional. Se você dispõe de uma harpa pertinho de você, você pode estar utilizando ou, caso não haja essa possibilidade, vai estar aparecendo no rodapé do seu televisor, da sua tela, a letra do hino e juntos vamos estar adorando ao nome do Senhor Jesus. E nós queremos convidar, tem sido escalado pelo nosso pastor para estar dirigindo este momento devocional, cantando os hinos congregacionais, companheiro presbítero nosso irmão Jair, se com ele já está a oportunidade para louvar a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, que bênção, que alegria estar aqui na escola dominical para louvar o nome do nosso Deus, porque ele é digno. e assim como nos foi autorizado, vamos abrir as nossas harpas e dar o nosso melhor ao Senhor, adorando. Hino de número 24, Poder Pentecostal. No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher, e os corações com um poder, 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 poder pentecostal. Ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Em cada um veio repousar a preciosa luz, o preceptor que veio ficar com os servos de Jesus. Foi o fogo santo do Senhor, que os encheu com seu vigor, poder pentecostal. Poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar e começarão a falar repletos de poder. poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem sim vem, ó vem sim vem, ó vem sim vem, ó vem sim vem, ó tem sim vem, ó vem sim vem. Sim, venha a chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água saluta. Que é prometida ao que crer e humilde esperar. Perseverando em oração, terá poder em seu coração. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem a chama divinal, teus servos batizar. Aleluia, glória a Deus. Esse poder pentecostal está vivo nos dias de hoje. Glorifique ao Senhor aí onde você estiver e Ele pode te alcançar. Aleluia. Hino de número 122. Fogo divino. Aleluia. Este hino é uma oração. Clame ao Senhor pelo fogo divino. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Ó, vem, desperta-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com o teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem, chama pentecostal. Desce, Espírito consolador. Desce e enche-nos de santo amor. Desce ao mundo, nos mostra Jesus. Dá-nos poder, vida, graça e luz. Desce do alto, bendito fogo. Desce do alto, bendito fogo. Desce do alto, bendito fogo. Vem, chama pentecostal. Arde em minha alma, ó, chama de amor. Arde em meu peito e dá-me valor. Consome todos os restos do mal. Desce já, ó, fogo pentecostal. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem, chama pentecostal. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, já louvamos a Deus com os hinos congregacionais e com a oportunidade estamos nesta manhã de estar estudando a lição de número nove e quero lhe fazer ciente de que o tema da lição de hoje é o avivamento pentecostal no Brasil. O textual da lição nos faz relembrar o que Paulo vivenciou em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 5 e 6 e foi registrado pelo evangelista Lucas. E neste texto nos diz o seguinte E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus e impondo-lhes Paulo as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática da lição, que é um resumo do que estará sendo proposto em todo o conteúdo da lição lembrando que Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil Ele pode avivar mais uma vez o seu povo Os objetivos da lição também são três Mostrar que o movimento de atos se repete no Brasil Segundo, pontuar o nascimento do novo movimento Quero dizer E terceiro, explicar a expansão do avivamento pentecostal A leitura bíblica em classe desta lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 7 E queremos lhe convidar nesse momento para estarmos juntos lendo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 ao 7 Vamos à leitura E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores Chegou a Éfeso E achando ali alguns discípulos Disse-lhes Recebestes vós já o Espírito Santo quando cristes? E eles disseram-lhe Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo Perguntou-lhes então Em que sois batizados então? E eles disseram No batismo de João Mas Paulo disse Certamente João batizou com o batismo do arrependimento Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir Isto é, em Jesus Cristo E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus E impondo-lhes Paulo as mãos Veio sobre eles o Espírito Santo E falavam línguas e profetizavam Estes eram ao todo uns doze varões Glória a Deus Vamos estar orando, agradecendo a Deus Pela leitura da sua palavra e pedindo a benção do Senhor em continuação Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus Nós te louvamos pela tua palavra lida Pedimos a tua bênção em continuação Abre o nosso entendimento Pois a tua palavra nos diz que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente E é fundamentado nisso Que já queremos te agradecer por tudo Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Meus irmãos, meus irmãos O nosso culto, ele é racional E ele é composto de vários elementos A propósito, esses elementos estão ligados à adoração que Deus é digno Como nós temos aprendido nesses dias que passamos No simpósio de doutrinas bíblicos Aprendendo sobre adoração E dentro dessa abordagem, nós aprendemos também Que adoramos ao Senhor através das nossas contribuições E quando nós analisamos a palavra de Deus Percebemos que este ato é um ato de serviço também ao Senhor Em reconhecimento de tudo aquilo que ele tem feito Para com as nossas vidas Tanto no âmbito espiritual Como também no âmbito material E a palavra de Deus nos dá vários exemplos de homens, de mulheres Que serviram ao Senhor com os seus bens Em resposta, em reconhecimento Do que Deus havia feito em suas vidas Claro que quando fazemos isto Não estamos fazendo com o propósito de barganhar Mas apenas um ato de reconhecimento Que a própria palavra assim nos permite fazer Pois Deus é o dono de tudo Do ouro, da prata A Bíblia diz que toda boa dádiva Todo dom perfeito vem do alto Descendo do Pai das luzes Em quem não há mudança Nem sombra de variação Então, é com este sentimento de gratidão Que vamos estar assim como está em Lucas capítulo 8 Quando nós encontramos a referência Versículo 3 Que havia Joana, mulher de Cusa Procurador de Herodes Susana e muitas outras mulheres As quais lhe prestavam assistência Com os seus bens Isso é um serviço Isso é um ato de adoração Vamos estar nesse momento Adorando também ao Senhor E para facilitar A nossa igreja permanece disponibilizando ferramentas Para a sua praticidade ao contribuir Você pode estar acessando diretamente O site oficial da nossa igreja www.iadpeplay.org.br E na opção Quero contribuir Você será reportado A uma plataforma Onde você vai estar selecionando A natureza da sua contribuição Se é paradísimos Ofertas, missões Trabalho social Ou mesmo da comunicação Feito pela Rede Brasil Um propósito Ou um voto que você fez Ou qualquer outro Que se enquadre Dentro dos requisitos Da palavra de Deus Assim selecionando Você tem a opção De estar utilizando Paypal PagSeguro Ou por meio Das transferências bancárias Nos seguintes bancos Que estão aparecendo aí Caixa Econômica Bradesco E Banco do Brasil Nessa tela Se você está acompanhando De forma visual Você pode estar Aterando print Onde tem acesso Ao QR Code Em que você pode Estar de forma Muito prática Interagindo E contribuindo De forma segura Se assim você preferir Você também tem A sua disponibilidade Essa ferramenta Muito prática Que todos estão usando Que é o PIX Através do CNPJ Da igreja Que é a chave De ativação Que é o 10 632 404 1000 ao contrário 51 Eu vou repetir 10 632 1000 ao contrário 51 Você confere Seus dados Confirma A sua contribuição E faz Com muita facilidade Segurança E tranquilidade Para o andamento Do trabalho Realizado pela Igreja Evangélica A Assembleia de Deus Aqui no Estado de Pernambuco Cujo pastor presidente É o pastor Ailton José Alves Que tem sido Um instrumento de Deus Também Na administração E temos visto O trabalho crescendo Cada vez mais Sendo assim Com gratidão Em nosso coração Vamos estar Orando ao Senhor Mais uma vez Se você está Desempregado Creia que o Senhor É poderoso Para abrir portas De emprego Se você é autônomo Comerciante Está passando Por alguma dificuldade Em virtude da realidade Do nosso país Cremos Que o Senhor É poderoso Para estender as suas mãos E lhe fazer prosperar Continue sendo fiel a Deus Cumprindo o seu papel Como mordomo Que é E Deus abençoará Ainda mais Cremos nisso Vamos mais uma vez Estar subindo Ao trono da graça Em oração Pedindo de que o Senhor Nos ajude E que possamos Continuar fazendo este trabalho Com alegria Curve sua cabeça comigo Vamos orar Em nome de Jesus Pai amado Deus de poder Mais uma vez Estamos em tua presença Nesta manhã Já louvamos o teu nome Já lemos a tua palavra Mas nesse momento Senhor Também queremos te adorar Com as nossas contribuições Com os nossos dízimos Com as nossas ofertas Continua dando vitória Aos teus filhos Aos que estão desempregados Desejosos de contribuir Tu és poderoso Para abrir portas Ó Deus Tu podes surpreender Os teus filhos Ainda esta semana Os currículos Que foram entregues As entrevistas realizadas Tu és poderoso Para abrir portas Aos que são autônomos Comerciantes Continua dando prosperidade Enviando clientes Dando crescimento Senhor Abençoando cada vez mais Ajuda o teu povo Ajuda a tua igreja Nós assim te pedimos Mas também te agradecemos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Meus irmãos Enquanto contribuímos Vamos continuar também Vem adorando a Deus Louvando ao Senhor Com mais um hino congregacional Convidamos Presbítero Companheiro Para estar Nosso irmão Jailson Louvando a Deus Com mais um hino Enquanto nós seguimos O nosso culto Adorando ao Senhor Amém Vamos abrir nossas arpas Conforme autorização E vamos adorar ao Senhor Hino de número 440 Faz-se já o seu querer O seu poder e seus dons te dará De gozo De gozo Cristo sim te inundará Do coração as manchas limpará Fazendo tu pra sempre seu querer Queres ir a voz de Cristo Queres lá no céu os teus amigos encontrar Deves preparar tua vida sem tardar Queres pra Jesus a tua vida consagrar Queres pra Jesus a tua vida consagrar Faz-se já o seu querer Amém O seu poder e seus dons te dará De gozo Cristo sim te inundará Do coração as manchas limpará Fazendo tu pra sempre seu querer Amém Glória a Deus A paz do Senhor Jesus Eu espero que você e toda a sua família Estejam bem Nesta manhã de domingo Onde juntos nos reunimos mais uma vez Para estudarmos a santa palavra do Senhor Nosso desejo é que as bênçãos do Senhor Permaneçam sendo derramadas Sobre sua vida, sua família Sobre seus negócios Sobre seu futuro Seu pensamento Que esta manhã seja uma manhã De bênçãos em nossas vidas Nosso muito obrigado a Deus Pelo fôlego de vida Pela salvação oferecida A nós Pelo sacrifício de Cristo Na cruz do Calvário E por todos os benefícios Oriundos Da sua graça E do seu amor Nós estamos felizes Porque estamos saindo aí De um período de simpósio De doutrinas bíblicas Onde passamos quatro dias Estudando aí Sobre o avivamento espiritual Sobre a adoração O que é adorar de fato E de verdade A luz das escrituras E hoje Dia 26 de fevereiro Do ano de 2023 Nós vamos estudar a lição De número 9 Que tem como título O avivamento Pentecostal No Brasil A nossa lição tem como Textuário Atos capítulo 19 Versos 5 e 6 Que diz assim E os que ouviram Foram batizados Em nome do Senhor Jesus E impondo-lhes Paulos As mãos Veio sobre eles O Espírito Santo E falavam línguas E profetizavam A verdade prática Da nossa lição Diz assim Deus Derramou O grande avivamento Pentecostal No Brasil Ele pode avivar Mais uma vez O seu povo A nossa lição Ela tem como leitura Bíblica Em classe Já foi lido aqui Pelo evangelista Jonathan Lucena Atos dos apóstolos Capítulo 19 E o versículo Do 1 ao 7 Mas A nossa lição Tem Pelo menos Três objetivos Primeiro objetivo Mostrar que O movimento De atos Se repete No Brasil Segundo Pontuar O nascimento Do novo movimento Que aqui Trata-se Do movimento Pentecostal Terceiro e último Explicar A expansão Do avivamento Pentecostal A palavra-chave Da lição De hoje É Pentecostes Muito bem Como falamos Nós estamos hoje Estudando Nesta escola Bíblica Dominical O avivamento Pentecostal No Brasil E eu vou Convidar você A estar lendo Conosco A introdução Da lição Você que não tem Uma lição Física Em mãos Ou até mesmo De forma online Virtual Você pode Acompanhar conosco Na tela Do seu televisor Do seu smartphone Do seu computador Seja onde quer Que você esteja Nos acompanhando Diz assim A introdução Da lição Acompanhe A chegada Do movimento Pentecostal Ao Brasil Mudou A realidade Espiritual Desse país De forma Inquestionável E Irreversível Em termos De Liturgia Proclamação Do evangelho Manifestação Do poder De Deus Com sinais Prodígios E maravilhas Vindo dos Estados Unidos Os missionários Daniel Berg Guna Vingri Chegaram em terras Brasileiras Em 1910 Por instrumentalidade Desses servos Deus Iniciou O maior Avivamento Espiritual Em terras Brasileiras O avivamento Pentecostal No Brasil É O que Estudaremos Nesta Lição Quando falamos Sobre Pentecostes A primeira Coisa Que nos Vem em mente É O que Significa Ser Pentecostal Muitas Vezes Nós Nos Denominamos Pentecostais Mas Verdade É Que Muitas Vezes Sequer Sabemos Definir Por que Deste Termo Eu sou Pentecostal Por que Bom Fazendo Uma rápida Retrospectiva Isso já foi assunto De lições Passadas Nós Precisamos Lembrar Que Esse nome Pentecostal Vem Da ideia Do que Está em Atos Dos Apóstolos Capítulo 2 Quando Na festa De Pentecostes Jesus Batizou Ali Com Seu Espírito Santo Cerca De 120 Irmãos Que Eles Estavam Reunidos Orando E Naquela Festa De Pentecostes Que É Uma Das Sete Principais Festas De Israel Pentecostes Esse nome Vem Porque Essa festa Era Comemorada Sete Semanas Depois Da Páscoa No dia Seguinte Ou seja No quinquagésimo Dia Cinquenta Dias Após A Páscoa Era Feita Uma festa De agradecimento De agradecimento A Deus Pelo Ano Que Passou A festa De agradecimento Pela colheta Pelos grãos Pelas bênçãos De Deus Então Esta festa Que se dava Depois De 50 Dias Após A Páscoa Era Chamada De Pentecostes E Penta Vem da expressão Cinco Lembra De Pentateuco Cinco Os cinco primeiros Livros Da Bíblia Escrito Por Moisés É a mesma palavra Pentecostes Penta De Cinco Ou cinquenta No caso aqui Cinquenta Dias Após A Páscoa E foi naquele momento Em Atos Dois Apóstolos A Bíblia Nos diz Que enquanto Os discípulos Estavam reunidos Ali orando Jesus havia Feito uma promessa No capítulo Um Do livro De Atos A partir do Versículo Cinco Em diante Jesus faz Uma promessa Especificamente No versículo Oito Ele disse Olha Ficai em Jerusalém Até que do alto Sejais Revestidos De poder E sermiês Testemunhas E Jesus vai dizer Tanto em Jerusalém Como em Samaria Judéia E até Os confins Da terra Aquela promessa Que Jesus fez De que os discípulos Seriam Cheios Do Espírito Santo De que eles seriam Batizados Com o Espírito Santo Foi sim Cumprida Na íntegra Eles foram De fato Batizados Com o Espírito Santo E o texto Diz Que o sinal Audível E visível Daquela promessa Daquela promessa Foi o que nós chamamos De batismo Com o Espírito Santo A luz do texto Sagrado A Bíblia usa Esse termo Batismo com Ou batismo no Refere-se A mesma coisa Não há nenhuma Contradição E ali Jesus Cumpriu a promessa De que os discípulos Seriam Batizados Com o Espírito Santo Como o próprio João O Batista O último Profeta Do Antigo Testamento Eu digo Do Antigo Mas é bom Salientar De que a sua história Está escrita No Novo Testamento Os evangelistas Eles narram A história De João Mas ele Finda O Ministério Profético Do Antigo Testamento Sua vida Está no Novo Mas ele é um Profeta Do Antigo Testamento João disse Eu batizo Em águas Mas vocês Serão batizados Pelo Cristo Que há de vir Parafraseando João Com o Espírito Santo E com fogo Então o último Profeta Do Antigo Testamento João Batista Faz alusão A esse batismo Com o Espírito Santo Profetas Como por exemplo Joel No capítulo 2 Versículo 28 E 29 Diz que nesse momento Do batismo No momento Do ápice histórico Da vida da igreja E do povo de Deus Eles receberiam Esse batismo Esse poder Esse revestimento De glórias De glória Vindo de Deus E os jovens Teriam sonhos Visões Os velhos Seriam alcançados As crianças Os homens E mulheres Um batismo E uma bênção Que alcançaria Todos Indistintamente Da sua idade Indistintamente Da sua classe social Da sua raça E também Por que não dizer Do seu gênero Seja ele Homem, mulher Criança Ou adulto E aí acontece O batismo Naquele dia de Pentecostes Por isso Que somos chamados De Pentecostais E quando a lição Nos fala Sobre o avivamento Pentecostal Ela de alguma forma Está fazendo alusão A essa festa Do Pentecostes Que é quando Eu já falei O Espírito Desce e batiza Aquelas pessoas E de forma audível E visível As pessoas Não só ouviram Mas viram Aqueles crentes Que ali estavam Orando No cenáculo Falar Uma língua Estranha Uma língua Diferente Ali há mais de Quinze nações Reunidas Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Nos mostra isso E eles ficaram Pasmados Porque eles ouviram Aqueles judeus Falar No seu idioma E ali aparece Como eu falei Diversas nações Isso é uma Operacionalidade Do Espírito Santo Capacitando Alguém Falar uma língua Que nunca estudou Que nunca Se preparou É uma língua Que é De fato Vinda Do Espírito Santo E a partir daí Desse relato De atos Dos apóstolos Que nós estamos Estudando Na lição passada A lição de número 8 Nós estudamos Sobre o avivamento Pentecostal No mundo O avivamento Espiritual Mundial E a gente viu Vários grupos Que ao longo Da história Experimentaram A mesma experiência Que aconteceu Lá em atos Do capítulo 2 Nós vimos Que desde o primeiro século Até o século 21 Vários movimentos Pessoas Grupos Experimentaram Esse mover Sobrenatural Do Espírito de Deus E a lição de hoje Vai focar um pouco Isso também Só que De forma mais restrita Estrito senso De forma mais local Apontar para esse mover Especificamente No Brasil É por isso Que o ponto 1 Da nossa lição Fala sobre O movimento de atos Se repete No Brasil E o texto diz assim Quero ler com você Você vai ter A oportunidade De pegar sua lição E ler conosco Diz assim Em atos 19 e 2 Há uma pergunta Do apóstolo Paulo Para os discípulos Em Éfeso Recebestes Vós já O Espírito Santo Quando creste Esta pergunta Também pode ser Feita assim Tendo crido Recebeste O Espírito Santo E Também Recebeste já O Espírito Santo Depois de que creste As modalidades Da mesma pergunta Revelam Um fato De acordo Com o contexto Do trecho De atos 19 Do 1 ao 7 Os discípulos De Éfeso Foram batizados Em nome Do Senhor Jesus Em nome Do Senhor Jesus Isto é Já tinham A fé salvífica Em seguida Receberam O batismo No Espírito Santo Por Imposição De mãos Aqui nós precisamos Fazer Uma observação Existem Além dos Pentecostais Que são chamados De continuistas Por que continuistas? O que quer dizer Esta palavra? É simples Os continuistas Como nós Pentecostais São aqueles Que acreditam Que o mover Do Espírito Santo A concessão Dos dons espirituais Inclusive Do batismo Com o Espírito Santo Com as línguas Estranhas É uma Operacionalidade Do Espírito Que ainda Permanece Ela continua Por isso Somos chamados De continuistas Aquilo que começou Em atos Continua Ao longo Da história Até hoje Jesus ainda Continua batizando Com o Espírito Santo Jesus ainda Continua curando Jesus ainda Continua cedendo Dons De profecias Interpretações De línguas Dons De maravilhas Dons De curar De revelações De revelação Interpretação De línguas E aí por diante Aqueles dons espirituais Que Paulo Trata de forma Majestosa Na sua carta Aos Coríntios Por exemplo Capítulo 12 13 14 De 1 Coríntios Paulo vai tratar Sobre os dons espirituais Sobre a ordem Do culto Na igreja Então nós Chamados de Pentecostais E também De continuistas Acreditamos Que esses dons Continuam Nós saímos agora Recentemente De um período De quatro dias De simpósio De doutrinas Bíblicas Que acontece aqui No estado de Pernambuco Que é o maior Evento da igreja Eu digo maior Porque acontece De forma simultânea Em todo o estado De Pernambuco Inclusive Na obra missionária Nas igrejas Que são mantidas Pela convenção Em Pernambuco Que estão Fora do Brasil Então sem sombra De dúvida É o maior Evento desta igreja É o maior Trabalho Que essa igreja Tem realizado A nível De estudo Bíblico Durante o ano Claro que existem Outros trabalhos De grande magnitude Mas não com Este peso Esta magnitude E nós saímos Desse simpósio De doutrinas Bíblicas Vendo O que em Atos 2 Aconteceu Nós tivemos Experiência De ver Pessoas sendo Curadas Nos cultos Pessoas que Expeliram Por exemplo Enfermidades Caroços Que foram expelidos Pela boca E isso Significa dizer De que aconteceu Um milagre ali Houve um agir Sobrenatural De Deus Nós vimos Pessoas sendo Batizadas Com o Espírito Santo Nós vimos Crianças De 5, 6, 7 anos Sendo batizadas E falando Em línguas estranhas Nós vimos Pessoas que chegaram Nos congressos Quero dizer Nos estudos Do simpósio Doentes E saíram Com a cura Na mão E o que é isso? É a continuação Do mover Do Espírito Santo Na vida Da igreja O Espírito Santo Continua Agindo No meio Da igreja É o que Jesus Disse Quando nós olhamos Por exemplo Para o texto Sagrado No evangelho De Marcos Capítulo De número 16 E o versículo De número 15 Diz assim Ide por Todo mundo E pregai O evangelho A toda criatura Isso aqui É uma ordenança A igreja A igreja Continua fazendo Isso Porque entende Que essa palavra Está de pé É o que nós Devemos fazer Mas Jesus Disse Quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado A igreja A igreja continua A igreja continua pregando Isso Que aquele que crer Em Jesus É salvo E aquele que não crer Infelizmente Perderá a sua salvação Nós cremos Que o versículo 15 É de fato ainda Vivo Em nossos dias Nós cremos Que o versículo 16 De fato É vivo Mas o versículo 17 E 18 Diz assim E estes sinais Seguirão Os que crerem Em meu nome Expulsarão demônios Nós vemos Isso ainda acontecer Inclusive No simpósio De doutrinas bíblicas Como eu falei Aconteceu casos Assim Certamente De pessoas Que foram libertas Do mal Da opressão Do maligo Mas o texto diz E falarão Novas línguas Ora Se o que está No versículo 15 É verdadeiro O que está No versículo 16 É verdadeiro Porque o que está No versículo número 17 É parcialmente Verdadeiro Né É fato de que Ele é verdadeiro Da mesma forma Então acontece O versículo 18 Diz assim E pegarão Nas serpentes E se beber Alguma coisa Mortífera Não lhes fará Dano algum E imporão As mãos Sobre os enfermos E os curarão Eu falei De resisto De curas Em nosso meio Então Se o versículo 15 É Verdadeiro O 16 17 18 19 Tem que ser também Nós cremos Que isso ainda acontece É por isso Que nós somos Chamados de continuistas Mas há Um grupo De Irmãos São irmãos São irmãos Também Claro Nossos Lavados E comprados Pelo sangue De Jesus Que tem uma teologia Diferente da nossa Eles são chamados De cessacionistas Eles acreditam De que esses Dões Como já falei Aqui de curas Dões de línguas De profecia De interpretação De línguas De maravilhas E prodígios Na igreja Já não são mais Necessários Eles cessaram No primeiro século Ao final Do cano Da bíblia ser escrita Com João Então eles são chamados De cessacionistas Existem aqueles outros Que são chamados De dez Vanescentistas Os cessacionistas São chamados assim Porque eles creem Que cessaram Esses dons Mas temos Os dez Vanescentistas São aqueles Que crerem Que os dons Não cessaram Literalmente No primeiro século Mas que foi Desvanecendo Ao passar do tempo Ao ponto de hoje Quase Não se vê mais Nenhum desses dons Nós nem acreditamos Em um nem outro Como já falamos Nós a luz Do texto sagrado Interpretamos A luz Da exegese bíblica De que isso aqui É uma verdade Para os nossos dias Por isso que nós somos De fato Pentecostais Acreditamos No mover Do espírito Acreditamos No trabalhar De Deus No meio Da igreja E foi com Essa chama Foi com Esse ardor Que nós vamos Agora falar Um pouquinho Sobre a Assembleia De Deus Mas antes O tópico Dois O subtópico Dois Do ponto Um da lição Fala sobre A plenitude Do espírito Diz assim Como vimos Em lição Anterior Você pode nos Acompanhar Lendo aí Na sua tela Há duas Experiências Distintas No livro De atos Dos apóstolos Primeira A experiência Da salvação Segundo O batismo No espírito Santo Em atos Dezenove Vemos Essas duas Experiências De maneira Muito clara Primeiro Primeiro Os discípulos Foram batizados Em água Águas E depois Receberam O espírito Santo Com a imposição De mãos Este recebimento Teve evidências Físicas De línguas E profecias Atos Capítulo Dezenove Versículo Três A experiência Do batismo No espírito Santo É tão Distinta Da salvação Que aquela Pode ser Identificada Fisicamente Por meio De línguas Como Confirmação Do dom De Deus Foi o que Aconteceu Com os discípulos Em Éfeso É bom Reforçarmos O que está aqui De forma Muito bem Escrita Pelo comentarista Da lição Onde foi Feito Uma distinção Entre Regeneração E batismo Com o Espírito Santo O que é A regeneração É o agir Do Espírito Santo Na vida Daquele Que se Converte Quando um Homem Se rende Aos pés Do Senhor E confessa O como Seu único E suficiente Salvador O Espírito Santo Vai habitar Naquela Pessoa Paulo Diz Na primeira Carta aos Coríntios No capítulo 3 Ele disse Ora Não sabeis Vós Que sois O templo Do Espírito Santo Que sois Morada Do Espírito Santo Então Quando alguém Se converte E de forma Verdadeira E genuína Ela entrega A sua vida Ao Senhor Jesus O Espírito Santo Vem fazer Morada Naquela Pessoa Jesus Disse isso No Evangelho De João Quando ele No capítulo De número 14 Ele disse Vós Ele estava Falando para os Discípulos Tendes O Espírito Santo O mundo Não pode O ter Porque não O conhece Nem o vê Mas vocês O tendes Convos Porque ele Está com Vocês E em Vocês Está com Está ao lado Mas está em Está dentro Jesus disse Ele está ao lado De vocês Para vos guiar Mas ele está Dentro de vocês Também Isso é o Espírito Santo Então isso acontece No momento Da regeneração Foi assim O que Jesus Explicou Os seus discípulos E cremos Como também Porque não Lembrar daquela Passagem magna Do Evangelho Quando Jesus Chega para Nicodemos E diz a ele Olha É necessário Nascer de novo Para ver o reino Dos céus E aquele Homem Pergunta Como é possível Nascer de novo Voltar para o ventre Da minha mãe Eu já sendo velho E Jesus disse Não Não é o nascer Da carne Mas é o nascer Do Espírito Isso é a regeneração É isso que a Bíblia Nos ensina Que no momento Da regeneração O Espírito Santo Faz agora Morada naquela pessoa Só que isso É a primeira obra Do Espírito Na vida de quem Se converte Na vida de quem Entrega a sua vida Para o Senhor Mas o segundo momento É justamente o momento Do batismo Do revestimento De poder E como a lição Nos apresenta De forma muito clara Como está bem escrito No capítulo 19 De Atos A gente vê isso Quando os apóstolos Chegam E haviam ali Pessoas regeneradas Pessoas que já eram Convertidas Pessoas que já tinham Tido a experiência Da conversão Ou seja O Espírito Santo Já habitava Nessas pessoas No entanto Eles não ainda Tinham experimentado O batismo Com o Espírito Santo E ali Quando os apóstolos Impõem as mãos Sobre eles Eles agora De fato Foram batizados Com o Espírito Santo Então veja Há a regeneração Que é uma coisa E há o batismo Com o Espírito Santo Que é outra Nós poderíamos citar Também Jesus Jesus chegou Para os seus discípulos Para os apóstolos Os líderes da igreja E disse Olha Ficar em Jerusalém Até que Do alto Sejais revestidos De poder A pergunta é Aqueles homens Já eram salvos? Sim Obviamente Aqueles homens E mulheres Que ali estavam Já eram crentes? Sim Certamente Eles já tinham Seus nomes escritos No livro da vida? Claro Eles já eram regenerados? Sim De fato Mas a pergunta é Eles já tinham experimentado O falar em línguas? O batismo com o Espírito Santo? Não Isso aconteceu Depois Então observe Que são coisas distintas São coisas separadas E é isso Que a nossa lição De hoje Está nos ensinando O batismo com o Espírito Santo É uma obra à parte Distinta Separada Da regeneração Há quem é regenerado E não seja batizado Isso é possível Mas jamais Alguém será batizado Sem ser regenerado É impossível Porque o Espírito Santo Ele é santo É o Ruas Kadosh O Espírito Santo Ele habita No lugar puro No lugar limpo Por isso que Jesus disse Vós já estás lavados Pela palavra Primeiro antes do batismo A necessidade da lavagem Espiritual Porque o homem sem Cristo Está morto Ele está impuro Se eu posso assim dizer A luz do que Paulo disse Quando ele escreveu aos Coríntios Capítulo 3 Versículo 23 Quando ele disse que O homem está distante de Deus Destituído da sua glória Mas a regeneração A conversão Faz com que Essa distância Seja sanada E haja uma reaproximação Entre o Criador E a sua Criatura Então Já que concluímos Essa parte mais Teológica Essa parte mais Bíblica Nós temos agora Que prosseguir No 3 No ponto 1 No subtópico 3 Que fala sobre Chamados por Deus E eu queria convidar você A ler conosco mais uma vez Vamos ler O texto diz assim Subtópico 3 do ponto 1 Algo semelhante Aconteceu aqui no Brasil Por intermédio De Daniel Berg E Gunnar Winger Pela direção de Deus Os dois missionários Suecos Chegaram ao Brasil Em 19 de novembro De 1910 No início do século 20 Predominava a existência Das igrejas históricas Ou tradicionais Consequentemente Havia muitos cristãos Que experimentaram A salvação em Cristo Mas Nunca haviam experimentado O batismo no Espírito Tal qual os primeiros Crentes em Atos Deus usou Daniel Berg Gunnar Winger Para demonstrar Para mostrar A esses cristãos Que eles não podiam mais Ignorar a pessoa Bendita do Espírito Santo As experiências gloriosas De Atos dos apóstolos Passariam a se repetir Em terras brasileiras Era possível Ser um cristão Com mais fervor Espiritual Pois bem Aqui nós precisamos Então agora Falar um pouco Sobre A chegada Da Assembleia de Deus No Brasil Daniel Berg E Gunnar Winger São dois jovens Suecos Que vão Para os Estados Unidos Em momentos diferentes E lá nos Estados Unidos Eles se conhecem Em um seminário Batista Que estava sendo Influenciado Pelo mover Do Espírito Santo Precisamos lembrar Que a partir do ano De mil novecentos e um Mil novecentos a mil novecentos e um Com a virada aí do século Nós estamos aqui Historicamente nos referindo A um movimento do Espírito Santo Que eclodiu Que explodiu Que despontou nos Estados Unidos Chamado de O movimento da rua Azusa Lição passada Nós estudamos um pouco Sobre isso Falamos sobre Charles Fox Parham Que foi um grande Influenciador Do pentecostalismo Norte-americano Que foi espalhado Pelo mundo inteiro Nós falamos sobre William Seymour Que é Considerado O pastor Da igreja Da rua Azusa Filho de ex-escravo Um homem negro Pobre Com a deficiência Visual Mas que foi Cheio do Espírito Santo E a partir da rua Azusa Outros movimentos Foram despontando No mundo inteiro Como no país de Gales Por exemplo Com Muitas Operações Do Espírito Santo Não somente lá Mas na África Com John Lake A fundação E implantação Da igreja Pentecostal Com negros E com brancos Também da África Fazendo assim Com que milhares De missionários Fossem espalhados Pelo mundo inteiro A partir da África Podemos citar O Robert John Roberts Que foi outro nome Como já falamos Do país de Gales John Lake Na África Nós temos outros nomes Que vão surgir Como Mason Por exemplo Que vai fundar A igreja de Cristo Em Deus É a partir deste momento Histórico Da virada do século Que muitos homens Mulheres Como por exemplo Agnes Osman Que foi batizada Com o Espírito Santo Na virada do século De 1900 Para 1901 E ela falou Em línguas estranhas E ela falou Em idioma chinês Sem nunca ter estudado Depois disso Ela vai ser missionária Sabe aonde? Na China Implantar igrejas Pregar o Evangelho Nós temos nomes Como Paul Barat Que é outro nome Muito forte No pentecostalismo Nós temos Levipetros Por exemplo E tantos outros nomes Que poderíamos citar aqui Que foi citado Na lição passada Na lição 8 Que foram pessoas Influenciadas Pelo mover do Espírito Santo Na virada do século E ali nós podemos Perceber De que houve Um agir De Deus Houve um poder De Deus Do século 19 Para o século 20 A mudança De cenário O que aconteceu Lá em Atos dos Apóstolos Que perdurou A história Da igreja inteira Vai de forma Mais visível Agora E mais forte Surgir Nos Estados Unidos Daniel Berg E o Navigre Vão se conhecer Nos Estados Unidos No seminário Batista Que estava Pentecostalizado E lá Nos Estados Unidos Deus Vai usar Um homem Um crente O irmão Redlunk E ele vai ser usado Por Deus Para falar Para aqueles dois jovens De uma chamada Especial Para um lugar Que eles não conheciam Que era Belém do Pará No Brasil No norte do Brasil E aí tudo começa Deus estava espalhando Fogo pentecostal Pelo mundo Me permita Fazer um parêntese E vir um pouquinho Para os nossos dias Nós temos visto Eclodir De pentecostes No mundo inteiro De inícios De avivamentos Espirituais Como por exemplo Que nós estamos Presenciando Já há alguns dias Nos Estados Unidos Na Universe Ausbury Ou Asbury Como queira Nós temos visto ali Momentos de Poder do Espírito Pessoas que estão Há dias Mais de 15 dias Orando Buscando a Deus Há manifestações De curas Há relatos De pessoas Que estão sendo Não somente Curadas fisicamente Mas emocionalmente Pessoas que estão Chegando com cadeira De roda E se levantando E andando Pessoas não Crentes Que estão indo lá Se jogando ao chão Pedindo perdão De seus pecados Clamando Por misericórdia E por perdão O que é isso? Se não Vislumbres De um possível Grande avivamento Também Em Ausbury A Universidade Cristã De cunho Metodista Não é? E esse nome Se dá a John Ausbury Que foi um Grande pregador Uma Vivalista Do século 17 Sem lembrar Que Sem esquecer De lembrar Que há aproximadamente 30 anos Nesta mesma Universidade Aconteceu algo Parecido Onde ficaram Cerca de 20 dias Em um culto Ininterrupto Sem parar Saindo grupos De pessoas E entrando outros E Deus fez coisas Tremendas ali E agora Naquele mesmo lugar Está acontecendo isso Qualquer pessoa Que acessar o culto Que é transmitido Ao vivo Pode sentir O ovelho Espírito Santo Foi isso que aconteceu Com Daniel Berg E o Navingre Eles vieram Para os Estados Unidos O Gunnar Vingre Veio estudar No seminário Batista Onde se formou Em teologia Teve a sua graduação Se tornou Pastor Daquela igreja Da igreja Batista E o Daniel Berg Foi mais a trabalho Buscando ali A oportunidade De emprego Não é? Já que nós Temos que lembrar De que O mundo Naquela época Estava enfrentando Um problema Econômico Ainda uma exceção Econômica Muito grande E Ali nos Estados Unidos Era o centro Do mundo Para quem queria Trabalhar Para quem queria Estudar E o Berg Vai lá Com esse intuito Mas Deus Já tinha planejado Tudo E lá ele conhece O Gunnar Vingre Descobre que são Ambos suecos Descobre que são Batistas Mas descobre também Que havia uma chama Pentecostal Em seu coração E como eu já falei Eles vão Ser Comissionados Por Deus Para vir Ao Brasil Pregar A palavra De Deus E como está Em nossa lição Em 19 de novembro De 1910 Eles chegam aqui Eles saem Dos Estados Unidos No dia 5 de novembro Daquele ano De 1910 E passam Em quase 15 dias Viajando De navio E chegam Ao Brasil E quando chegam Ao Brasil Eles percebem Que tenham sido Direcionados Por Deus Assim como Aqueles crentes Lá de Pentecostes Foram direcionados Para serem Chamas de Deus Nas nações Que eles foram Pregar o Evangelho E eles chegam Ao Brasil A sinopse Desse primeiro ponto Da nossa lição Diz que no Brasil Houve um chamado De Deus Para que um povo Vivesse a plenitude Do Espírito Santo A pergunta é Só chegou A igreja evangélica No Brasil Em 1910 Não Desde 1537 Já havia missionários Aqui Missionários Vindo da Europa Por exemplo Missionários Que pregaram A palavra Que foram Inclusive Martirizados Aqui no Brasil Nós temos obras Que contam a história Dos martírios Que esses homens Receberam aqui Mas eram missionários Como eu já falei De igrejas Tradicionais Como está na nossa lição De igrejas históricas São aquelas Que eu falei Lá no início Igrejas Sessacionistas Ou Desvanescentistas Igrejas que pregam O genuíno Evangelho E que nós Temos como Genuínos irmãos Mas que Por uma questão Teológica Por uma questão De ponto de vista Bíblico Não acreditam No mover do Espírito Santo Como nós acreditamos E por isso São genuinamente Salvos São irmãos Mas deixam De desfrutar Esta bênção Adicional Do Espírito Santo Que é O batismo Com o Espírito Santo A experiência Das curas De milagres De prodígios De algo espiritual Mais elevado Mas estava no plano Do coração de Deus Trazer o fogo Pentecostal de Atos Não só para os Estados Unidos Nem só para a Europa Como já falei aqui Mas também para o Brasil E aqui é quando chega Daniel Berg E o navio A lição No tópico 2 Fala sobre o nascimento De um novo movimento E aqui Eu gostaria de olhar Para o ponto 1 Que fala sobre a pregação Do avivamento Pentecostal É bom dizer Que quando a lição Fala sobre o nascimento De um novo movimento Está se referindo Ao tempo Que estamos falando aqui Que é o século 20 Ok Não é novo No sentido de invencionice É novo No sentido de ser Recente Até porque Esse movimento Que vai surgir no Brasil Esse movimento Pentecostal Como eu já falei Ele é fruto Do que aconteceu Lá em Atos Dos apóstolos Que não parou Até hoje Vem perdurando Ao longo do tempo E também Não só ao longo do tempo Mas também Ao longo Dos lugares Geográficos Diferentes Não é Se Deus Assim permitir Acreditamos Que em bom tempo Estaremos concluindo Uma obra Que estamos escrevendo E se Deus permitir Com a anuência Do nosso pastor Chegará Nas mãos Do público Não é Pela nossa editora Bereia Já recebemos Esse convite Do nosso pai Estamos fazendo E obediência E vamos tentar Mostrar a luz Da Bíblia Da teologia E da história De que o Pentecoste É uma realidade Dos nossos antepassados E que se perdura Até os nossos dias Bom Mas aqui nós temos O primeiro ponto Do tópico 2 Subtópico 1 Fala sobre A pregação Do avivamento Pentecostal Nos acompanhe Por favor Em tela A pregação Dos missionários Chamou a atenção Das igrejas Tradicionais Causando incômodo E preocupação Eles não foram Bem aceitos Pelos pastores Das igrejas Históricas A irmã Celina Albuquerque Membro da igreja Tradicional Aceitou a mensagem Do batismo No Espírito Santo E tomou a decisão De ficar em casa Orando a Deus Para que ele Confirmasse Se aquela doutrina Estava correta Assim a irmã Celina Albuquerque Recebeu o dom De Deus E por isso É considerada A primeira brasileira Batizada no Espírito Santo Em nosso País Outros irmãos Se juntaram A ela E foram também Batizados no Espírito Santo Infelizmente A direção Daquela igreja Da qual esses irmãos Faziam parte Não concordou Com aquele avivamento Espiritual E promoveu Uma reunião Para confirmar Que estaria de acordo Com a mensagem Dos missionários Nessa reunião Nove irmãos Se levantaram E foram convidados A deixar a igreja Assim Inicia a história Da Perseguição Que marcaria O movimento Pentecostal No Brasil Muito bem É aqui onde inicia A história Da Assembleia de Deus Os suecos Daniel Berg E Gunnar Winger Eles chegam aqui Como já foi dito Em Dezenove de novembro De mil novecentos e dez Mas Só em junho De mil novecentos e onze Ou seja Seis meses depois Só em junho De mil novecentos e onze É que vai acontecer Esse mover do espírito A irmã Celina de Albuquerque Juntamente com outras pessoas Decidiram dar ouvidos A mensagem Que os missionários Trouxeram lá Dos Estados Unidos Do que estava acontecendo Lá Em Na rua Azusa Na cidade Topeca No Kansas Eles começam a pregar Aquilo que viram lá O que aconteceu Na rua Azusa Com o Seymon Pessoas que eram Batizadas com o Espírito Santo Pessoas que eram curadas Há relatos De pessoas que vinham A dois quarteirões Da rua Azusa E eram batizados E eram curados Pessoas que vinham Com muletas Por exemplo E Jesus a curava E ela chegava Andando com as muletas Nos ombros Daniel Berg O Navigre Viu isso Eles experimentaram isso Eles foram influenciados Por isso E o que acontece Eles vêm para o Brasil Com essa chama Em seu coração A chama De que o Pentecoste De Atos Não amparou O mover do Espírito Santo No meio da igreja Não cessou Há curas Para os nossos dias Há milagres Para os nossos dias Há prodígios Jesus ainda Batiza com o Espírito Santo E quando eles chegam aqui Quando eles Chegam aqui Eles trazem Essa mensagem Mas esta igreja Tradicional Não é esta igreja Batista Não vai ser muito Acolhedora Essa mensagem Já que o seu ponto De vista teológico É diferente Dos pentecostais Como eu já falei Os cessacionistas E os desvanescentistas E o que acontece Eles vão Experimentar O mover do Espírito Santo E a irmã Celina de Albuquerque É a primeira brasileira A receber o dom Do Espírito Santo Do batismo No século Que estava começando Esta irmã Vai ser influenciada E outras pessoas Também vão receber O autor Da lição Guardada aqui A devida vênia Ele menciona Nove irmãos No entanto Nós temos Relatos históricos Confiáveis De citações De teóricos Que escrevem Sobre esse mover Que colocam Um número maior Quase que o dobro Disso aqui Dezesseis pessoas Outros falam De dezessete pessoas E não apenas nove Em respeito Ao que o autor Da lição coloca Nós vamos citar nove Mas entendemos De que esta informação Pode ser Corrigida Retificada Nós pensamos De que As outras Obras Que foram escritas Sobre isso Estão mais precisas Do número De pessoas Cerca aí De quinze Dezesseis pessoas Ou dezessete Como alguns dizem O certo é Que naquele momento Nasceria a Assembleia De Deus Por quê? Porque esses irmãos Vão ser convidados A sair da igreja Tradicional Eles não vão ser expulsos Como alguns usam Essa expressão Mas eles vão ser Convidados a sair Já que O cunho doutrinário Daquela igreja Não aceitava Essa ideia Como nós Pentecostais Temos Desse experimentar Do Espírito Santo E é ali Meus irmãos Que vai começar Uma denominação Que está Há mais de cem anos No Brasil Há cento e treze anos Quase Estamos caminhando Para isso Cento e doze anos Não é? Estamos caminhando Para isso É aí que começa A história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Que não inicia Claro com esse nome Ele recebe Um nome diferente Desse Isso vai ser Um nome posterior Um nome que vai vir Inclusive De uma influência Norte-americana Já que Também temos aí Personagens Nos Estados Unidos Que vão A partir de 1914 Também agregar Um nome parecido A isso Mas o subtópico Dois Da nossa lição Fala sobre o crescimento E perseguição Diz assim Leia comigo Por favor Nós já estamos Caminhando para o fim As perseguições Contra os pentecostais Eram grandes Conforme Jesus disse Mateus 5 e 10 Elas se davam Na esfera Litúrgica Entre outras Por exemplo Nos primeiros batismos No Pará Alguns inimigos Da obra Tentaram impedir O ato batismal Há registro Há registros De que um deles Até sacou Um punhal Para investir Contra os missionários Gunnar Vingri Foi a irmã Celina Que impediu o crime Jogando-se na frente Do meliante Outros registros Mostram que Em Mosqueiro No interior Do estado Uma casa De pregação Foi cercada E apedrejada Os crentes Tiveram de sair Para se proteger Histórias como essas São abundantes No desdobramento Do movimento Pentecostal No Brasil Entretanto O Senhor Deu muitos livramentos Ao seu povo Conforme Salmos 34 Verso de número 7 Essas perseguições Aconteceram Aqui é um rápido relato Mas nós temos Inúmeros outros Testemunhos De apedrejamentos Não somente disso Mas de afrontas Físicas e verbais Verduras estragadas Que eram lançadas Nos missionários Templos que foram Derrubados Ou ateado fogo Tudo isso Para que a mensagem Pentecostal Não chegasse a nós hoje Mas pela graça de Deus A igreja pentecostal A maior igreja pentecostal No Brasil Que é a Assembleia de Deus Sobrevive E a cada ano Que se passa Esse número aumenta Não somente aqui no Brasil Mas no mundo inteiro Perseguições foram grandes Inclusive eu posso Me reportar aqui A Pernambuco Quando nós olhamos Para os missionários Que fundaram Aqui em Pernambuco A igreja evangélica Assembleia de Deus Ao qual fazemos parte Aqui no Estado Aqui no Estado de Pernambuco O missionário Joel Carlson E Signe Carlson Pernambuco é uma igreja Centenária também Estamos aí As portas De comemorar 105 anos E sabemos E sabemos que foram Muitas dificuldades Assim como Daniel Berg De madeira Nós temos visto a mão de Deus Abençoando Abençoando Fazendo prosperar E nós podemos dizer De que essas perseguições Aconteceram também aqui O subtópico 3 Fala sobre curas divinas Nós vamos ver aqui O relato De muitas curas Pessoas que foram curadas De doenças Que a medicina Não tinha como resolver Cegos que receberam Suas vistas Aleijados que andaram Coxos que tiveram a cura Pessoas com problemas Na coluna Com câncer Nós temos relatos Na história da Assembleia de Deus No Brasil E em Pernambuco De até a ressurreição Pessoas que estavam Diagnosticamente Comprovadas como mortas Mas que Jesus ressuscitou E elas não foram Sepultadas naquele tempo Porque Jesus a curou Isso é Pentecoste É crer em se mover Do Espírito E para terminar O último ponto da lição Fala sobre a expansão Do avivamento pentecostal E a lição fala Num subtópico 1 Sobre um modelo Centrífugo Me acompanhe nessa leitura Bem rápida O avivamento espiritual Fez com que a nossa igreja No Brasil Buscasse um modelo De crescimento Centrífugo Ou seja De dentro para fora Começaram os cultos Numa casa Num pequeno salão Num bairro Numa cidade Os pentecostais Evangelizavam Pelas ruas Casas Escolas Dos hospitais E mais adiante Os irmãos Buscavam um local Mais amplo Para atender A expansão Da obra Glória a Deus Essa ideia De centrífugo É de dentro Para fora Os irmãos Não ficaram Circunscritos Apenas as quatro Paredes Mas pelo contrário Saíram pregando Pelas ruas Isso a nível De Brasil Mas eu posso dizer A nível de Pernambuco Hoje nós temos Uma das igrejas Mais fortes no país As demais São fortes também Me entenda Mas no sentido De evangelismo É Pernambuco Praticamente Todos os dias Quase todos os dias De semana Exceto a segunda-feira Que é um dia Dedicado a administração Do ensino da palavra O culto e doutrina Nós temos Algum tipo de cruzada Algum tipo de evangelismo Um culto relâmpago Isso é a obra evangelizadora É o aspecto Centrífugo De dentro para fora E para terminar O último ponto Que é o 2 O subtópico 2 Do ponto 3 Fala sobre um crescimento Acentuado E aqui fala Do crescimento Dos pentecostais No Brasil E no mundo E a lição nos diz Que segundo dados Do IBGE Em 2010 Já está um dado Quase que ultrapassado Passou de 10 anos Já está ultrapassado Não é? Os evangélicos Eram constituídos De aproximadamente Eram de 42 milhões De pessoas Então Esse número Já está bem maior E nós louvamos a Deus Sabe por quê? Porque isso é fruto Da graça Da misericórdia Do cuidado De Deus Eu espero que Deus Tenha de alguma forma Falado o seu coração Por aquilo que foi Exposado aqui Que foi apresentado E também um pouco Da história Mesmo que rápida Não é? Fique em oração Para que em breve Tenhamos aí Essa obra Em nossas mãos Para que possamos Ter mais detalhes Sobre isso Mas existe já No mercado Muitas boas obras Que tratam do assunto Inclusive você Que é assembleano De Pernambuco A editora Bereia Tem aí uma obra Magna Que fala sobre O centenário Da nossa igreja Eu aconselho Que você adquira Pelo site da Bereia Ou fisicamente Na loja Certamente Deus tem muito Para lhe passar Amém? Vou convidar O evangelista Jonathan Lucena Companheiro Que está escalado Conosco aqui Para fazer o culto Do Senhor Nós vamos apresentar A nossa igreja Ministro Orar pelo nosso Pastor Presidente Para que Deus continue Abençoando sua vida E sua família Pastor Vice Presidente Pastor Samuel de Oliveira Sua família E toda a diretoria Que compõe ali A mesa da diretoria Pastor Luiz Mário Sua esposa Pastor Isaac Silva Sua esposa Pastor Oscar Dantas Esposa e filhos Também Pastor Eliel E também o evangelista Evandro Domingos E todos que compõem Também a mesa da convenção Os ministros Pastores Evangelistas Presbíteros Diáconos Auxiliares Obreiros De forma geral Pedir ao companheiro Para orar conosco Por favor Oremos então Em nome de Jesus Querido Deus Pai amado Nós te louvamos Por tua graça Por tudo quanto O Senhor nos tem dispensado Nesta manhã De escola bíblica dominical Ó Deus Pelo teu ensinamento Pela palavra Senhor De despertamento De compreensão Quanto aquilo Que tu tens feito Ó Deus Na história Da tua igreja E especificamente Senhor Aqui no estado de Pernambuco Continua abençoando O nosso pastor presidente Pastor Ailton José Alves Também o nosso Pastor vice-presidente Pastor Samuel de Oliveira Todos que lhe auxiliam A mesa da convenção Da diretoria da igreja Todos os obreiros Cooperadores do teu trabalho Continua dando prosperidade Salvando almas Para o teu reino Batizando no teu Espírito Santo E operando milagres Sinais e maravilhas Em continuidade Na história Desta igreja Senhor Continua fortalecendo A todos Membros e congregados Aqueles que fazem parte Desta igreja Continua abençoando Abençoando cada vez mais Assim nós estamos A te pedir E também te agradecendo No nome de Jesus Amém Amém E que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O grande amor De Deus O nosso eterno E bondoso Pai A comunhão E as divinas Consolações Do amado Espírito Santo Estejam sobre todos nós Agora e para sempre Amém E amém Amém